Olá, meu nome é Cristian e eu acho que, em direção das ideias do Olimpismo e do movimento Olímpico, a educação olímpica, por exemplo, pode ser uma forma de fazer o esporte uma força maior para o bom no mundo. Essa proposta educacional se chama de disseminar os valores olímpicos idealizados pelo Pierre de Coubertin entre as comunidades, especialmente crianças e adolescentes, através do programa de educação olímpica, que valem o esporte e suas leis. Nesse sentido, encorajando a federação de esportes e outras instituições, especialmente os locais em lugares de vulnerabilidade social, para cuidar desses programas pode ser uma forma de forma efetiva para a formação de melhores seres humanos através do esporte e humanismo. Finalmente, eu acho que a força do esporte não é em formar campeões, mas em criar esperanças para um futuro melhor. E a força do desenvolvimento, hoje oantedra de o